Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, é o seguinte, tá? Ontem, por exclusividade do canal do Bill Motoc, ele trouxe uma informação muito, muito, muito boa que é a respeito da Hero Motor Corp, que agora, meus amigos, não é mais rumor, não é um furo de reportagem dado em primeira mão, não é nada disso. Agora temos a nossa confirmação de que sim, Hero Motor Corp vai vir para o Brasil. E, com toda certeza, já em 2025, porque já está muito em andamento a situação. Para vocês terem ideia, o ano passado, né? O ano passado não é esse ano ainda, trouxe umas informações que a Hero já estava se encontrando com alguns empresários aqui no mercado brasileiro. E agora, meus amigos, isso deixa cada vez mais forte de que sim, é realmente a Hero vindo com corporação própria. E depois disso que eu vou mostrar para vocês, nos mostra ainda mais que a Hero está às portas, meus amigos. A concorrência está aumentando no nosso mercado brasileiro e isso, para nós, é excelente. Eu gosto demais disso, eu gosto de ver cada vez mais dinâmica no nosso mercado brasileiro. É lógico que, para conseguir números expressivos aqui no nosso mercado, vai um certo tempo, não é da noite para o dia, não estou aqui para vender sonho, ilusão para vocês, porque vai demorar, requer um certo investimento, mas já é o começo. Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa idade, já peço para dar um acento aço no like, se inscreva aqui no canal e também ativa o sininho, tá? Ativa o sininho, que às vezes o YouTube tira o sininho da galera, então não custa nada, vai, já dá uma força aí para nós. E lembrando que você precisa de um seguro corretor Santana aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias para dar uma... é nóis, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motul, tá? E aqui já está daquele jeito. Hero, mais uma gigante indiana a caminho do Brasil, isso é muito bom. Isso é sensacional. Para quem não sabe, a Hero é uma das maiores montadoras de moto que temos, que temos não, né? Que sabemos que existe na Índia. Só na Índia, para vocês terem uma ideia, tem mais de cinco fábricas. Olha a quantidade de fábrica que tem a Hero na Índia. Cinco, três ou cinco, eu não me recordo agora, mas é uma gigante indiana com dinheiro demais, meus amigos. E está chegando aqui no Brasil. É lógico, né, que a vinda da Bajaj também despertou muita coisa, principalmente nos indianos, né? Porque eles sabem que o mercado brasileiro é muito promissor, que assistiu o último vídeo, já sabe também que eu trouxe um vídeo falando que a Dominar 400 aqui no Brasil já está vendendo mais do que na própria Índia. Olha só que coisa bacana da gente pensar a respeito, né? Porque isso já nos mostra que, para os indianos, modelos aqui, que para lá já está no mercado desde 2016, por exemplo, que é o caso da Bajaj. A Bajaj não, a Dominar 400, que já está no mercado indiano desde 2016, e agora é novidade aqui no Brasil e está vendendo muito, mais ou menos. E ela vende mais do que na própria Índia, só para vocês terem uma noção, tá? E depois da Bajaj, outra fabricante da Índia planeja se fixar no Brasil. Fábrica local estaria nos planos de mídia indiana, tá? E aqui ele fala mais, né, que a Hero Motocorp está cada vez mais perto do Brasil. E eles falam também, né, que as ambições da Hero em vir para o Brasil é muito latente, porque aqui é um mercado muito promissor. E agora o próprio CEO da empresa falou a respeito disso, que sim, que no mercado brasileiro está nos planos, que é uma estratégia de expansão na América Latina. E tem vários modelos da Hero que são muito interessantes para o nosso mercado brasileiro, tá? Em um primeiro momento, nossa reportagem não teve acesso diretamente a uma comunicação oficial da Hero sobre as declarações, mas estamos tentando contato com a empresa para esclarecer o fato. Olha o Motocorp indo direto na fonte, tá? E aqui ele fala mais que é mais uma gigante indiana que está para chegar no Brasil, que está presente em mais de 90 países. E a Hero Motocorp é a líder de vendas na Índia. Para quem não sabe, o mercado indiano é um dos mercados mais gigantescos, é um mercado mais gigantesco quando o assunto é moto, meu amigo. Lá vende muita moto no mercado indiano. E aqui no Brasil, né, está sendo muito promissor, porque é umas empresas que elas sabem que elas podem ganhar cada vez mais dinheiro indo para outros mercados, que é o caso da Hero, que são motos voltadas mais para o povão low profile, que são motos... Eu vou abrir aqui o site da Hero, só para vocês terem uma ideia. Ó, só para vocês terem uma ideia, estamos aqui no site da Hero, tá? E aqui eu vou tentar mostrar para vocês os modelos que a Hero tem. Olha o site... Aqui que eu falo para vocês que é a diferença. Hoje em dia, ter um bom branding é tudo, né? Ter um bom site também é essencial. E olha a fluidez do site dos caras. Olha a fluidez. Aqui no Brasil, nós vemos algumas montadoras pecando no site, meus amigos. Não tem jeito. Olha isso daqui. É muito fluido, tá? E é um site indiano, só para vocês terem uma ideia. Vamos ver as modos agora. Olha isso daqui. Isso aqui já me ganha. Isso aqui já me ganha. Sabe, essa simplicidade do site também, da marca com seus modelos. Eu gosto demais da Hero por conta disso. E aqui a gente vê tudo o que tem nessa marca. Olha só como que a marca é voltada para low profile. A galera que é povão, que é uma moto para trabalhar. E agora estamos vendo uma marca que é ainda mais poderosa nesse segmento de baixíssima cilindrada do que a própria Bajaj, mais ou menos. E lá na Índia, ela é líder do segmento. E se a gente parar para analisar também, a Hero, ela foi uma subsidiária Honda por anos. A Hero nasceu dentro da Honda, para quem não sabe. E agora a Hero atropelou a Honda na Índia e tem muito mais espaço no mercado indiano do que a própria Honda. E aqui a gente pode ver que tem modelos dentro de 100 cilindradas, tá? Ali voltaram para o trabalho. Também tem as motos de executivo, uso executivo, que segundo eles, né? Que tem aqui de 125, vai até 125 cilindradas, 125, aí tem moto com ABS, sem ABS, enfim, conectividade. E também temos acima de 125 cilindradas, que é essa Xtreme 125, Xtreme 200S, 4 válvulas. E também temos a X-Pulse. Essa daqui, eu não vou mentir para vocês, que é uma moto que eu tenho muito interesse de ver no nosso mercado brasileiro, que é essa Trail aqui, meus amigos. Essa daqui, eu quero muito ver aqui. Você vê que ela tem um radiadorzinho. Eu não sei se ela é refrigerada a ar, se é refrigerada a óleo, mas tem um radiador aqui. Acredito eu que seja a óleo, tá? Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Olha que moto, meus amigos. Olha esse site. Site muito bom. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Rapaz, eu não vejo a hora. Não vejo a hora. Vem mesmo. Estamos carentes de modelos. Tem mais cores aqui, ó. Tem a azulzinha, tem a azul escura e a vermelha. Eu gostei mais da vermelha, não vou mentir para vocês, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem muita informação aqui. Se vocês quiserem um vídeo completo sobre essa X-Pulse 200, eu posso trazer para vocês sem problema nenhum, mas com toda certeza está nos planos de vir essa moto para o Brasil. E outras motos também da Hero, né? De 400 cilindradas e tudo mais. Mas vocês estão vendo aqui que essa daqui eu queria ver aqui no Brasilzão. Essa eu queria ver com toda certeza. Ó, acabei de achar aqui agora sobre o freio a disco, os freios da moto, né? E ela tem ABS na dianteira. Vocês acreditam nisso, cara? Ela tem ABS na dianteira e não tem ABS na traseira. Eu vou trazer um vídeo. Comenta aqui mais se vocês querem que eu faça um vídeo dessa X-Pulse 200 que eu faço para vocês com todo o Brasilzinho. Então é isso, meus amigos. Mais uma gigante indiana chegando no nosso mercado brasileiro. O Hero Motocorp vai chegar no mercado brasileiro com toda certeza em 2025. Então é o que eu sempre falando para vocês. Se você tem dinheiro, tem a opção de esperar. Aguarde mais um pouco. Aguarde que tem mais concorrência chegando. Não só outras marcas, mas tem também lançamento Honda para chegar. Lançamento da Abajage que está para chegar agora em agosto. Porque no sábado do ano 250 também está aí. Então quem tem paciência pega sempre o melhor negócio. Fechou, meus amigos? Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. E seguro é o Corretor Santana. Certeza do melhor negócio para você. Fechou? É nóis. Fui.